Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha leitura mais recente e minha primeira leitura do autor C.S. Lewis. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro Os Quatro Amores. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, tá chegando por aqui agora, talvez caiu de paraquedas. Muito prazer, meu nome é Nathalia Cantini. E aqui nesse canal a gente fala um pouquinho sobre como viver uma vida mais leve. E eu sempre vou trazer a temática dos livros aqui pro canal porque eu acredito que a leitura, como eu sempre digo, é uma das formas da gente viver uma vida mais leve. Seja pelos aprendizados que ela nos traz, seja pelo próprio estado de relaxamento que a gente entra depois que a gente lê. A gente dá aquela desligada um pouco da mente. E eu acho que isso contribui muito pra essa leveza mental, emocional que a gente precisa pro nosso dia a dia. Mas enfim, vamos a nossa resenha hoje porque se deixar eu faço uma introdução gigante aqui e fico falando por horas. Gente, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Os Quatro Amores, do autor C.S. Lewis. Já tem muito tempo que eu tô devendo de trazer resenha de livro do C.S. Lewis aqui pro canal. Eu tava querendo muito ler os livros dele, fazia muito tempo. Eu ia começar por Cristianismo Puro e Simples. Só que, como muitas pessoas que conhecem o autor C.S. Lewis talvez vão saber, a leitura do C.S. Lewis não é uma leitura fácil, né? A escrita dele, na verdade, não é uma escrita fácil de se compreender. Porque além de ter uma linguagem muito rebuscada, ela entra numa seara um pouco filosófica às vezes. Então, às vezes você fica um pouco perdido, você se perde na linha de raciocínio, enfim. Então, já tinham me indicado a começar por um livro um pouco mais fácil, com uma temática mais fácil. E uma dessas leituras que foi me indicada foi justamente o livro Os Quatro Amores. Foi um colega aqui que me indicou. E eu resolvi dar uma chance, eu falei, vou ler. Confesso que eu comecei a ler esse livro, assim, com zero expectativa. Assim, falei, ah, tá, vamos ler, vamos ver o que vai dar. Assim, o assunto me interessava muito. Mas, assim, eu não tava esperando nada desse livro e ele entregou tudo, assim. Eu, assim, não sei se vai dar pra ver, mas tem, acho que, umas 20 marcações de post-it desse livro. Só com frases e trechos que eu achei interessante. Então, assim, eu acho que é um dos meus livros mais marcados da estante. Porque, realmente, eu aprendi muito lendo esse livro. Mas, enfim, vamos aos dados técnicos, né? Como eu disse, esse livro, ele é escrito pelo C.S. Lewis, o mesmo autor de Atos Crônicas de Narn. Então, se você já leu algum tipo de... Você conhece o gênero da fantasia, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar do C.S. Lewis. E ele escreveu vários livros sobre teologia e cristianismo. Esse é o primeiro, como eu falei, que eu li dele, desse assunto, né? Outro livro que eu li dele foi As Crônicas de Narn. E, assim, eu gostei bastante. Como eu disse na introdução, não é uma leitura fácil. É uma leitura que exige esforço e dedicação, força de vontade. Mas é uma leitura muito rica, tá? Ele é um livro de, mais ou menos, 190 páginas. É um livro fino, assim, eu considero. Se vocês forem observar aqui. E ele é publicado pela editora Thomas Nelson. Esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção de luxo, inclusive. Não esse aqui especificamente que eu tenho, mas o livro em si. Tem algumas edições de luxo. Eu até tenho uma delas, que é toda a coleção de C.S. Lewis que eles estão fazendo. E é linda, gente. É muito bem feita. É capa dura. A lombada é colorida. As folhas são coloridas. Enfim, é muito lindo. Esse que eu tenho aqui é um padrão, broxura mesmo. Mas o que importa é o conteúdo, né? O livro, ele é dividido em cinco capítulos, tá? E o primeiro capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o gostar e o amar. E depois, ele vai falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de amor. Então, cada capítulo, ele vai dedicar especificamente a um tipo de amor. Então, o primeiro, ele começa com a afeição, que é o amor que a gente tem para com os animais, que a gente tem... Aquele carinho que a gente pode ter por alguém que a gente conhece há pouco tempo. Não necessariamente se enquadra num vínculo duradouro. A gente vai ter, às vezes, essa afeição pelos nossos irmãos em Cristo. Até aquele amor que a gente se refere ao patriotismo, sabe? Tem um pouco disso também. Depois, ele vai falar da amizade, que é o outro tipo de amor. E esse capítulo, eu acho ele muito interessante. Porque ele fala um pouquinho sobre as relações, como surgiu a amizade, como surgiu essa questão dos relacionamentos desde a época pré-histórica, onde os homens se reuniam, as mulheres se reuniam. Então, cada um no seu grupo separado, discutindo os seus assuntos de interesse. E ele fala um pouquinho também sobre a questão de que a amizade surge naquele momento em que você encontra alguém que tem os mesmos interesses que você. Então, no momento, você acha que você é a única pessoa que gosta de determinado autor, de determinado filme, de determinada coisa específica que você acha que só você gosta ou é uma coisa muito seleta. E, de repente, você encontra alguém que também tem esse interesse, que também tem os mesmos gostos que você. E você percebe que você não está só. Então, assim, eu achei muito legal essa explicação que ele deu, de que a amizade surge de interesses mútuos. Então, se você tem algo em comum com outra pessoa, é muito provável que vocês se tornem amigos. E ele também fala sobre a questão da amizade entre homens e mulheres, e que muitas vezes é muito provável que, de fato, aconteça entre uma amizade entre homem e mulher se tornar um amor de relacionamento, como também pode acontecer de um amor de relacionamento se tornar uma amizade. Então, assim, ele debate todos esses temas que a gente às vezes fica refletindo sobre, como é que surge uma amizade, ou existe amizade entre homem e mulher. Ele traz uma abordagem não aprofunda, tá? Não é uma abordagem que vai realmente destrinchar o assunto, mas dá uma pincelada e eu acho que ele debate de uma forma bem interessante, bem fácil de compreender, apesar de ser escrita de C.S. Lewis, que não é uma escrita fácil. Eu acho que ele transmite bem a ideia. Depois ele vai falar sobre o amor Eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, que vai combinar geralmente os relacionamentos amorosos, no casamento, enfim. E ele fala sobre a questão também de você saber colocar o amor Eros no lugar dele, sobre você não... Ele fala, né, muitas vezes a gente coloca o Eros como um deus. Então a gente acha que todos os nossos problemas vão se solucionar no momento em que você encontrar a sua metade da laranja, por assim dizer. E que só aquilo vai bastar pra que tudo dê certo, sabe? Que o amor vai ser o suficiente pra fazer o relacionamento dar certo. Ele trata isso também no livro. Também, como eu falei, não é de uma forma aprofundada, não é de uma forma que ele destrincha, porque, gente, o objetivo desse livro não é falar sobre como desenvolver um relacionamento saudável com o seu namorado, com o seu cônjuge, ou com os seus amigos, ou com a sua família. O objetivo desse livro não é esse. O objetivo desse livro é explicar cada tipo de amor, é uma visão bíblica sobre cada um deles, mas não é te explicar como ter melhores relacionamentos ou como desenvolver um amor mais profundo pelas pessoas ao redor. Não é esse o intuito do livro. Mas ele traz esses temas de uma forma bem rápida, de uma forma sucinta, ele traz algumas bases, eu diria, pra gente refletir, pra gerar reflexão. Então ele traz esse ponto sobre a gente saber colocar o Eros no seu devido lugar. Então, que eu ame a pessoa com quem eu tenho um relacionamento, né, meu namorado, meu cônjuge, enfim, mas que eu entenda que só esse amor, ele não vai ser suficiente. Eu preciso, tem a questão do esforço, tem a questão da escolha, de você realmente se dedicar àquilo. E, por último, ele vai falar um pouquinho sobre o amor caridade, que ele se refere, de fato, ao amor de Deus para conosco, o que significa o amor divino, né. E nesse capítulo em especial, gente, eu deixei aqui dois trechinhos pra ler pra vocês, porque eu gostei muito e, assim, foi o meu capítulo favorito, porque eu acho que ele trouxe várias, me trouxe vários insights, me trouxe muita reflexão. O primeiro dele está aqui na página 162, e diz assim, Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre, justamente, não que a gente não deva amar as outras pessoas, mas que a gente não pode depositar a nossa felicidade, a nossa razão de viver, né, muita gente atribui isso, a gente comete esse erro de achar que a nossa felicidade depende de uma pessoa, seja dos nossos pais, seja de um cônjuge, de um namorado, de uma amiga, enfim. E esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque essas pessoas, elas podem sair da nossa vida, elas podem seguir seus próprios caminhos, elas podem vir a falecer um dia, e a gente não pode cometer esse erro. Então, se a gente for depositar um amor digno de que diga, olha, a minha felicidade está depositada nisso, que seja depositada em Cristo, porque ele nunca vai nos desamparar, porque ele nunca vai morrer, né, ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida, até a eternidade. Então, se tem alguém que você pode depositar o seu amor dependendo da sua felicidade, é Cristo e não em pessoas. E o segundo trechinho, ele está na página 164, e esse eu acho que ele é muito interessante. Ele, inclusive, vai ao encontro, ao textinho que está aqui na lombada, não é lombada, gente, acho que é folha de guarda, não lembro o nome disso. Essa partezinha que é a aba do livro, que muita gente usa de marca página, eu espero que você não seja essa pessoa, mas que eu vou ler para vocês também depois. Mas, enfim, vamos a esse texto aqui. Página 164 Acredito que a maioria dos amores excessivos e sem lei são menos contrários à vontade de Deus do que uma vida sem amor, que se autoconvida e se autoprotege. É como esconder um talento no guardanapo e pela mesma razão dizer Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Cristo não ensinou e sofreu para que nós tornássemos mais cautelosos quanto a nossa própria felicidade, e isso até nos amores naturais. Se uma pessoa não é espontânea com seus queridos deste mundo, a quem ela vê, é bem mais provável que também não seja com relação a Deus, a quem ele não vê. Iremos nos aproximar mais de Deus, não a tentar evitar os sofrimentos inerentes a todos os amores, mas a aceitá-los e oferecê-los a ele, lançando fora toda a armadura defensiva. Se nossos corações precisam ser quebrados e ele escolher isso como a maneira pela qual deverão ser quebrados, que seja assim. E, assim, é um trechinho meio duro, por assim dizer, mas eu acho que ele traz muita verdade, né? É que ele faz uma breve analogia à parábola dos talentos, né? Onde o senhor do terreno deixa os talentos com os seus servos, e aí tem aquele servo que tem medo, e ele enterra seu talento, ao invés de fazer ele multiplicar como os outros servos fizeram. E quando o senhor da terra chega, ele fica insatisfeito, porque ele fala assim, eu não te dei o meu talento para você enterrar e esconder, eu te dei o meu talento para que você fosse e conseguisse mais, né? Que você multiplicasse. E eu acho que muitas vezes a gente comete esse erro de que a gente tem um coração, e a Bíblia nos diz que, de fato, a gente tem que guardar o nosso coração, mas a gente não pode viver com medo sempre, a gente não pode viver se escondendo, a gente não pode viver privando a nossa felicidade. Deus não morreu na cruz para que nós vivêssemos escondidos, vivêssemos sempre com medo, sempre receosos, sempre temendo agir porque não queremos ser machucados. E agora, lendo esse textinho que eu falei para vocês que está aqui no comecinho do livro, eu acho que ele vai explicitar bem o que eu quero dizer. Não existe investimento seguro. O simples fato de se amar é uma vulnerabilidade. Ame alguma coisa e seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Se quiser ter certeza de que seu coração ficará intacto, não deve oferecê-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Use passatempos e pequenos luxos para envolvê-lo cuidadosamente. Evite todas as complicações. Tranque-o de forma segura no caixão ou ataúde de seu egoísmo. No caixão seguro, escuro, inerte, sem ar, ele mudará. Não será mais quebrado. Se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco da tragédia, é a condenação. O único lugar fora do céu onde você pode ficar perfeitamente seguro de todos os problemas e perturbações do amor é o inferno. Então, eu acho que também é um trecho um pouco forte de se ler, mas transmite exatamente isso, gente. A gente não pode viver se escondendo, se fechando. Por mais que existam decepções, e às vezes vai permitir que a gente passe por algumas decepções para nos ensinar, para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer mais. Isso não invalida o fato de que ele deseja que nós sejamos felizes. A gente sabendo encarar o amor da forma correta, como ele falou aqui, não coloque a sua felicidade, não deposite a sua felicidade em uma pessoa que pode estar hoje com você e no dia seguinte não estar mais. É um risco muito grande. A gente tem que depositar a nossa felicidade naquele que nunca vai nos desamparar, naquele que nunca vai nos deixar. Mas isso não significa que a gente não deva buscar viver enquanto a gente está aqui na Terra em comunhão, em companheirismo com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que a gente escolheu para passar o resto das nossas vidas. Então, que a gente aprenda a não se trancar, porque a verdade é que não existe investimento seguro, não existe garantia nenhuma de que você não vai se machucar. E às vezes a verdade é que os machucados vão mais nos ensinar e nos fazer crescer do que qualquer outra coisa. Às vezes a gente só vai aprender algumas coisas na vida indo lá e testar. Tem um outro livro que eu estou lendo e uma frase que aparece várias vezes no livro, é um livro de ficção, que diz assim, que a única maneira de aprender a viver é vivendo. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. E é um pouco do que ele fala aqui. O único lugar que você vai estar completamente seguro de problemas e dificuldades é o inferno. No sentido de que, se você trancafiar o seu coração num baú e não permitir que ele seja tocado, que ele não torra risco de se machucar, ok, você vai garantir que ele não vai se machucar, mas você vai perder tantas outras coisas, sabe? Você vai perder... Com o tempo isso vai te consumindo por dentro, sabe? Eu devo dizer, gente, pra mim, assim, como primeira experiência de leitura do C.S. Lewis, eu acho que fez muito jus à fama do C.S. Lewis, né? Então muita gente sempre me falou, nossa, o C.S. Lewis é um excelente autor, os livros deles são muito bons, são muito ricos, e de fato, por esse livro aqui, que foi o primeiro que eu li, e realmente, como eu falei, foi um livro que eu marquei muitas coisas, é o meu livro mais marcado da estante até agora. Eu aprendi muita coisa, ele realmente é um livro que é denso, ele tem muita coisa pra ensinar, e eu acho que, assim, é o tipo de livro que vale a releitura, conforme você for lendo outros livros do C.S. Lewis e pegando um pouco mais a dinâmica dele, eu acho que é um livro que se você retornar pra ler de novo, ele pode te trazer outros insights, sabe? Porque no primeiro momento, talvez você não prestou muita atenção naquilo que ele falou. E eu confesso, gente, que eu achei que ia ser um pouco mais difícil de ler, pelo que tinham me dito. Eu me surpreendi positivamente, eu até achei razoavelmente fácil de ler, exceto por algumas partes, mas no geral, foi um livro que eu consegui ler até que tranquilamente. Demorei bastante, eu demorei quase dois meses pra terminar esse livro, mas não foi só por conta da escrita, foi porque realmente eu também estou um pouquinho corrida, e não estou conseguindo ler muito, tanto quanto eu gostaria. Mas eu acredito que, assim, no mais tardar um mês, você consegue ler esse livro, tá? Com dedicação, lendo, sei lá, umas 15, 20 páginas por dia, você consegue ler ele tranquilamente. Depende muito do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu interesse mesmo pela leitura. É isso, gente. Vou deixar vocês com essa resenha, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum livro do Lewis, especificamente esse livro aqui, me conta o que você achou, se você teve algum trecho que marcou mais, que te fez refletir. E se você tem alguma outra indicação de algum livro do Lewis que vale a pena ler, que seja uma leitura talvez um pouquinho mais fácil, mais ou menos similar ao livro Os Quatro Amores, indica aqui também que eu vou adorar saber. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.